Olá pessoal e bem-vindos ao canal Dash Dinheiro Digital, esse aqui é o vídeo que eu estou trazendo para você, para você da comunidade Dash Dinheiro Digital, que tem aí um, dois dashs, dez, seja qual for a quantidade de dashs, porém não é suficiente para você ter o seu próprio Masternode, porém na plataforma crowdnode.io, que já tem aí dois anos e meio de existência, é recomendada pela equipe central do Dash, tá ok pessoal, eu acabei conhecendo o pessoal pessoalmente o ano passado lá na Suíça e decidi fazer o vídeo agora apoiando a plataforma de Masternode compartilhado, ou seja, se você não tem mil dashs para ter o Masternode só seu, você pode juntar com um grupo de pessoas, tá ok, você colocando no mínimo de um Dash, quantidade máxima, não tem limite e a partir daí você vai ser remunerado né, você vai se fazer parte de um Masternode e os 45% das novas moedas mineradas vai ser distribuído igualmente pela quantidade de dashs que você tem. Eu vou ensinar para vocês agora o passo a passo aqui no canal Dash Dinheiro Digital da plataforma crowdnode.io. Vamos lá? Vamos lá pessoal, se você não sabe o que é um Masternode, clica no link na descrição desse vídeo que eu tenho um outro vídeo de 5 minutos explicando o que é Dash Dinheiro Digital e como funciona os Masternodes, ok? Se você já sabe o que é Masternode, o site oficial é crowdnode.io e eu vou pedir para você também clicar no link na descrição desse vídeo para acessar, para ter certeza que você está acessando o site oficial, tá ok? Infelizmente esse site ele só tem na versão em inglês, tá ok pessoal? Mas eu vou te passar o passo a passo e vou falar aqui as palavras em inglês e como você deve seguir para operar dentro dele, tá ok? Primeiro passo a gente vai aqui no cantinho no login ou sign up, como é a primeira vez a gente vai fazer um sign up, né? Algumas informações interessantes, pessoal, para você estar sabendo o que está acontecendo aqui, a plataforma ela está hospedada na Dinamarca, tá ok? Atualmente eles têm 28 mil dashes sobre custódia, ou seja, 28 Masternodes que ele tem, né? Que eles têm de Masternodes compartilhado de várias pessoas e a transparência da plataforma é o principal que passa mais confiança. Todas as transações, todos os IP dos Masternodes estão aqui publicamente que você pode verificar, tá ok? E todas as transações também de entrada e saída de dash, né? Dentro e fora dos Masternodes é toda disponível para qualquer pessoa acessar. A plataforma pertence a essas duas pessoas aqui, que é o Peter e o Andreas. Esse aqui é um vídeo deles de 2018, quando eles foram no site oficial do Dash, né? Conversar como funcionava a plataforma e o seu lançamento lá em 2018. As formas de entrar em contato com o pessoal oficial da Crowdnode é através do Discord, que você pode usar esse link aqui da própria plataforma ou esse e-mail que está aqui disponível. Vamos lá então fazer o nosso cadastro na plataforma. Nós vamos clicar aqui em Login e vamos fazer o Sign Up. Como é a primeira vez que estamos entrando aqui, nós vamos criar uma conta. Coloque o seu e-mail, lembrando que é muito importante que você tenha um e-mail seguro, tá ok? E se você tem alguma dúvida, eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Um e-mail, um vídeo ensinando você a como adquirir um e-mail da ProtonMail para operar em qualquer plataforma de criptomoeda, aonde é impossível rastrear as informações do seu e-mail, tá ok? Na parte de digitar o e-mail, lembrando, tem que ter no mínimo oito caracteres, tá ok? Letra maiúscula, letra minúscula, números e também um caractere especial. Por questões de segurança, a plataforma possui autentificação de dois fatores e você tem que usar, tá ok pessoal? Um autentificador do Google ou algum similar no seu telefone. Essa é a parte que eu vou estar escaneando agora esse código QR aqui que vocês estão vendo com o meu celular com o aplicativo do Google Authenticator. Vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo para você que não está familiarizado com isso. Pronto, automaticamente no meu celular o Google já me passa no Crowdnode, o Authenticator já me passa ali, ele cria uma conta do Crowdnode e já me passa uma senha que vale somente por alguns segundos. Agora que eu cliquei com a senha correta, vamos entrar na plataforma. Mais um passo de segurança caso você não tenha acesso ao seu telefone ou ao Google Authenticator, você pode entrar com essa sequência de letras e números. Então você tem que ter isso anotado em um lugar seguro como se fosse uma chave privada, tá ok? Tudo ok, vou clicar no botão Continuar. Pronto, essa é a parte que está dizendo que o meu e-mail ainda não foi verificado, então eu tenho que ir lá na minha conta do e-mail do meu Gmail ao qual eu acabei de cadastrar. Eu, por questões de exemplo desse vídeo, estou usando um Gmail. porém, recomendo vocês a sempre e sempre usar somente o ProtonMail. Fiz a verificação do meu e-mail, vou clicar agora no login. Depois de você confirmar e verificar o seu e-mail, reinicie a tela, tá ok pessoal? A página aqui está aberta e vamos começar o passo de novo. Na área de login, já tem o meu e-mail cadastrado ali que eu salvei no Google Chrome, a minha senha já aparece automaticamente e vou colocar aqui, eles inclusive têm a opção para não lembrar o password, né? Caso você queira essa opção, eu coloquei aqui para lembrar, como esse é um exemplo que eu estou usando para um vídeo educativo, porém, recomendo vocês a também nunca deixar senhas e passwords guardadas em navegadores de internet, tá ok? Pronto, ele está pedindo de novo o código verificador de seis números do meu aplicativo no celular do Google Authenticator. Pessoal, agora que nós fizemos todas essas etapas e o e-mail foi confirmado, nós vamos entrar na plataforma. Tudo isso só acontece quando você faz, abre o seu cadastro pela primeira vez. nas outras vezes de acesso, para você entrar é muito mais simples. Vamos lá, pessoal. A primeira fase está completa, né? Que foi a primeira camada ali de criar o nosso login, tá ok? Agora nós vamos criar o nosso profile aqui dentro, tá ok? Os passos serão selecionar o país de residência, colocar as informações pessoais que estão pedindo, validar o número de celular, o número de telefone para você receber as mensagens de autentificação e também colocar um endereço de dash aqui, tá ok? Então, primeira coisa, eu vou selecionar aqui o país. Então, pessoal, primeira etapa aqui, ó, vou selecionar aqui, ó, Brasil, tá ok? E salvar. Na parte de informação pessoal, é muito importante, galera, pelo seguinte, porque se tiver algum problema, você precisa provar que você é você para eles liberarem os fundos, caso você não tenha acesso à sua carteira, caso aconteça alguma coisa com a sua identidade, algo assim, tá ok? Então, se você colocar um nome aqui, um endereço aqui que não é você e tiver um problema, saiba que você não vai conseguir resgatar o seu dinheiro, caso você não tenha como provar o nome que você colocou aqui, nem mesmo do e-mail, tá ok? Então, eu estou colocando aqui o meu nome fictício, tá ok, pessoal? Nesse caso aqui, o meu e-mail, o nome pessoal, Rodrigo, endereço certinho, e eu vou pedir para vocês, aonde, aqui, ó, aqui embaixo, na última opção, Where did you hear about us? Aonde você ficou sabendo do Crowdnode, escreva Dash Brasil, tá ok? E vou clicar salvar. Próxima etapa, vou validar um telefone celular, tá ok? Então, tem que vir aqui embaixo e colocar, escolher Brasil, para você conseguir receber a notificação via telefone celular, e não esqueça de colocar o código do seu estado também. Depois de colocar o seu telefone celular, não se esqueça de clicar salvar, e a plataforma vai te enviar um código SMS, para você poder resgatar essa conta, tá ok? Introduza, a partir do momento que você receber o código, você pode introduzir o código para continuar. Depois que eu cadastrei meu celular, coloquei para enviar o código, recebi o código e vou validar esse código agora, tá ok? Pronto, agora a última etapa é a carteira de Dash que você vai usar. Essa parte aqui é bem importante. Essa parte, pessoal, é muito importante porque é o seguinte, você, se você tem, eu vou fazer o exemplo aqui com um Dash, tá ok? Indiferente se você tem um Dash, dez Dash ou sem Dash, na plataforma Crowdnode, é recomendado sempre ter Dashs redondos, ou seja, você coloca ou um Dash, ou dois Dashs, ou três Dashs, ou dez Dashs, e não 1.579 Dashs, 2.945.78 Dashs, tá ok? Então, use sempre números redondos, porque facilita para a plataforma. Outra coisa, eu vou usar um Dash como exemplo, então eu mandei um Dash para a minha carteira de teste aqui, que eu vou mostrar para vocês na tela, e essa é a carteira que eu recebi esse meu Dash de outra carteira, tá ok? E eu vou usar essa carteira para enviar os Dashs para a plataforma Crowdnode. Isso é importante porque toda vez que você for remunerado pela plataforma, essa remuneração vai entrar nessa carteira, nesse endereço. Então, tem que ser o mesmo, porque você precisa provar, tá ok, pessoal? Você precisa provar que esse endereço é seu. Então, mais uma vez, a importância de usar a carteira para desktop do Dash Core recomendada, tá ok? E o site está dizendo aqui para não usar a carteira da Dash para celular, ou a Exodus para celular, porque não tem como receber duas vezes no mesmo endereço. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, na minha outra tela, essa daqui é a minha carteira, tá ok? Então, eu já coloquei um Dash nela, tá ok? Se eu for nas minhas transações ali, eu sei que eu usei a minha carteira DDDD2, que é o Dash Dinheiro Digital 2. Então, vamos lá. Nessa parte aqui, essa é a carteira que eu recebi um Dash. Então, essa minha carteira aqui, ela tem um Dash. Eu vou copiar ela aqui agora, tá ok? Estou copiando ela aqui, ó, copiar, copiar adresse, tá ok? E é essa carteira DDDD2 que eu vou usar na plataforma Crowdnode, tá ok? Então, está aqui, ó, tem um Dash na minha carteira. Deixa eu tirar a tela, então eu vou colocar aqui, ó. Pronto, essa é a carteira que eu estou colocando. Então, eu vou voltar lá para confirmar certinho, tá ok? Na minha carteira DDDD2, então começa com lá, ó, XOAP e termina com HW8, tá ok? Então, mesma coisa, XOAPNW8, perfeito. Vou colocar aqui, salvar. Uma coisa que eu percebi do site, pessoal, ele é sempre um site um pouco demorado, tá ok? Então, sempre fique atento e não desligue o seu computador enquanto isso estiver acontecendo. Essa mensagem que apareceu agora é interessante porque é o seguinte, tá aqui, ó. Aparentemente, a carteira é válida, tudo ok, porém, necessitamos de 10 minutos para fazer todo o processo dentro da nossa plataforma. Então, agora, você tem que esperar 10 minutos, tá ok? Porque eles estão registrando a sua carteira dentro da plataforma de Masternode compartilhado. Eu vou parar o vídeo agora, mas daqui a 10 minutos eu volto. Pronto, pessoal, depois de 10 minutos eu dei ali para reiniciar a minha página, né, a minha aba do meu navegador e deu completo. Tanto a etapa 2 quanto a etapa 1 que nós já tínhamos completado. Agora, vamos para a próxima fase. Vamos lá, pessoal. Uma página principal aqui agora, eu vou clicar na parte de fundos, que é onde é a sua conta, que vai ter o endereço para você estar recebendo dashes, tá ok? E também o endereço que vai ser gerado para você enviar o seu dash. E no meu exemplo, eu vou estar usando um dash. Nessa primeira parte aqui, ó, your active balance, é quantos dashes você depositou dentro da plataforma. Aqui seria a quantidade total de dashes e aqui a quantidade que você foi remunerado por fazer parte de um Masternode compartilhado, tá ok? Eu vou clicar aqui, ó, que sim, eu li as instruções para estar enviando o dinheiro. E é esse código que errei esse endereço aqui, tá ok? Esse aqui é da minha carteira, que foi gerada da minha conta. Então, na sua conta que você abriu na Crowdnode, vai ser um endereço diferente. Você só envia os dashes para esse endereço, tá ok? Então, eu vou copiar esse endereço aqui agora. Vou arrastar a minha carteira aqui, ó. Minha carteira está em cima da tela e vou enviar um dash para a plataforma Crowdnode. Coloquei as informações, o endereço certinho, vou verificar mais uma vez, tá ok? Tá ali, ó, xjbpg2. Correto, copiei, colei certinho. E eu vou clicar agora, então, enviar. Pronto, a carteira já me deu ali os três segundos. Pronto, eu enviei um dash, tá ok, pessoal? Eu acabei de enviar o meu dash para a plataforma, para a minha conta, da plataforma Crowdnode, tá ok? Em alguns minutinhos, já deve estar aparecendo aqui para confirmar. Pronto, pessoal. Depois de alguns minutos, eu já consigo ver ali, né, um dash dentro da minha conta na plataforma Crowdnode, tá ok? Se eu for voltar aqui e clicar, ó. Lembra, tá vendo? O endereço vai ser sempre o mesmo. Então, sempre o endereço para mim enviar os fundos, ele é sempre o mesmo. E muito importante, toda vez que você for mandar dash, você tem que sempre mandar. Primeiro, se você usa duas, três carteiras diferentes, você manda para esse endereço. E depois desse endereço, você manda para a plataforma Crowdnode, porque essa é a forma que eles conseguem sincronizar essa carteira sua com a carteira deles e provar que essa conta é sua. Tá ok, pessoal? Vamos lá, então, pessoal. Essa parte aqui é toda automática, já está tudo confirmado. A transação, depois de 10 minutos, né, é confirmada no bloco, porém, a Dash, os Masternodes, confirmam a transação e garantem ela em um segundo. Tá ok? Nas exchanges que tem o Instant Send já instalado. E aqui na plataforma nós temos o Dash que eu depositei e eu vou receber os dividendos, né, aqui nesse cantinho aqui, a cerca de a cada oito, nove dias. Deixa eu colocar para vocês essa página aqui. Esse daqui é um site sobre a informação dos Masternodes, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também, que passa algumas informações bem interessantes, tá ok? Por exemplo, nós temos aqui a quantidade de hash, né, o hash da rede, nesse exato momento, tá ok? O último bloco criado, a numeração dele, a dificuldade do bloco e tudo mais, bastante informação bem técnica, porém, isso aqui, ó. Então, hoje temos até a gravação desse vídeo, 4.618 Masternodes, tá ok? E cada Masternode vai receber a recompensa daquele bloco em fila, ou seja, eles estão em uma fila, tudo organizada, ele recebe a recompensa do bloco e ele volta para o final da fila, tá ok? E essa recompensa, né, essa fila, ela gira em torno de 8.42 dias, ou seja, 4.618 blocos. Então, ou seja, se você tem o Masternode, você recebeu lá 1.55 dashs, tá ok? Você vai para o final da fila, cerca de oito dias e meio ali, quase nove dias, você recebe de novo, tá ok? Aqui está mostrando o valor do dash até a gravação, 67 dólares, tá ok? Cerca de 3.11 dashs são minerados por bloco. E essa aqui, essa aqui é a informação interessante que a gente precisa delas. Por que essa informação? Aqui, nós temos a quantidade de dashs que o Masternode está recebendo, ou seja, cada Masternode recebe 1.55 dashs a cerca de nove dias. Então, voltando lá na plataforma, como é que você vai calcular isso daí? Se você tem um Masternode, mil dashs, você vai receber esse valor cheio. Se você tem meio Masternode, você depositou lá na plataforma CoinTrade 500 dashs e tem lá 500 dashs também alguém que tinha, você, esse completo, tem um Masternode, como você depositou 500 dashs metade, você vai receber metade de 1.55 e mais alguma coisinha, tá ok? Se você depositou só 100 dashs no Masternode compartilhado, vai ter mais outras nove pessoas com 100 dashs, totalizando mil dashs. Então, você vai receber ali 10% de 1.55 dashs, tá ok? É assim que funciona. Se você depositou um dash, você vai receber, tá ok pessoal? 0.1%, então é tudo relativo à quantidade de dashs que você faz em conjunto com a totalidade de mil dashs. Então, tá aí pessoal, tá toda a informação do vídeo da Crowdnode pra vocês, tá ok? Compartilhe os vídeos, se você tem dash, veja isso como uma poupança descentralizada. Olha aqui pessoal, voltando nessa página aqui, na parte de saque, tá ok? Bem importante essa parte de saque, por quê? Vamos supor que você colocou 500 dashs, tá ok? Pra montar meio Masternode e mais outras pessoas com 500 dashs. Se você for sacar esses 500 dashs, você vai desativar os Masternode e vai deixar as outras pessoas ali, né? Na mão, literalmente. O que acontece? Então, esse período, ele é um período que ele tem que ser calculado. Se você vai sacar 1, 2, 5 dashs, eles têm isso daí em uma carteira já específica com algumas sobras pra realizar o seu saque, pra não ter que tirar o Masternode do ar, caso seja uma quantidade muito grande, tá ok? Se for uma quantidade muito grande de dash, você tem lá 300, 400 dashs e vai ter que tirar isso, o que vai acontecer? Você vai ter que esperar alguns dias, por quê? Eles têm que achar outros dashs pra estar colocando nos lugares do seu dash, pra manter o Masternode funcionando, pra não deixar ninguém na mão. E esse período também, né? Aqui, ó, interessante, ó. Eles estão, os dashs sobrando, eles estão em uma cold wallet. Ou seja, eles têm lá 657 dashs. Então, vamos supor que você depositou lá meio Masternode, depois de dois meses vai querer tirar. Então, quem vai querer tirar 500 dashs, você vai tirar dessa conta aqui, né? Porém, essa aqui tá numa cold storage, que eles falaram, né? O pessoal, o Thomas e o Peter, que são os rapazes que eu te mostrei. Isso vai demorar cerca de uma semana, porque eles têm que ter... É uma multi-assinatura, é uma carteira cold wallet de multi-assinatura. E essa ledger, né? Esse pendrive aí tá em um banco que tem aqueles caixas, né? Que você deposita um objeto num banco que eles têm lá na Dinamarca. Então, esse processo vai demorar uma semana pra que isso aconteça. Então, não fique assustado, não fique preocupado se você tiver que sacar uma quantidade grande. Se você for sacar ali um, dois dashs, até dez dashs, sai, se eu não me engano, em 24 horas. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem. Essa é uma oportunidade ótima que qualquer pessoa, começando com um dash, pode deixar os seus dashs lá em custódia na Crowdnode e fazer parte de um Masternode compartilhado e receber dividendos da rede da Dash sem fazer absolutamente nada. Mais uma vez, clique no sininho, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Até a próxima, pessoal. Tchau!